Olá, meu nome é Itayane, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Ouro Preto e vou apresentar o artigo Cidades Inteligentes no Brasil, uma revisão sistemática da literatura. São autores desse artigo comigo os professores Francisca Vianna, do Departamento de Engenharia de Produção da UFOP, Lázara Rodrigues, Departamento de Engenharia de Produção da UFMG, Simone Rocha, Departamento de Administração da UFOP e André Silva, Departamento de Engenharia de Produção da UFOP. Como introdução, para que se tenha um desenvolvimento local, é importante a melhoria da qualidade de vida e a presença de atividades econômicas que incentivam o desenvolvimento local e econômico, contribuindo para a consolidação de uma cidade inteligente. Segundo Santana e outros autores, a definição de Cidades Inteligentes está relacionada à junção das TICs para a otimização das atividades públicas. Assim, o objetivo desse artigo visa na identificação e análise das contribuições da produção científica sobre cidades inteligentes no Brasil, de forma a compreender o desenvolvimento local e agendas para pesquisas futuras de uma revisão sistemática da literatura. Em metodologia, a coleta de dados da revisão sistemática da literatura ocorreu em abril de 2021 na base de dados Scopus, onde foram utilizados os conectores Cidade Inteligente, Cidades Inteligentes e Brasil, nos títulos, resumos e palavras-chave, resultando em 175 artigos. Como critério de exclusão, os recortes empregados foram restringidos a idiomas, inglês e português, tipo de fonte para jornais, tipo de documento para artigos, publicado entre os anos de 2017 a 2021, obtendo-se um resultado de 55 artigos, publicado entre janeiro de 2017 e abril de 2021. Realizou-se, então, a leitura dos resumos dos artigos, adotando como critério de exclusão artigos secundários, artigos que não se adequam aos objetivos da pesquisa ou não contêm os conectores no título, resumo ou palavras-chave, resultando em 20 artigos para desenvolvimento da pesquisa. A categorização se deu através da construção de uma planilha no Excel, resultando em uma análise bibliométrica. Posteriormente, realizou-se a análise de conteúdo dos artigos com base nas etapas propostas por Bardin. E, por fim, foi realizado no levantamento das lacunas da literatura elencadas nos artigos. Nos resultados e análise, a primeira etapa é a análise bibliométrica. Dos 20 artigos publicados, anos de 2018, 2019 e 2020, se destacam pelo maior volume de publicações, com 6, 5 e 4, respectivamente. A publicação por autores observou-se que as universidades brasileiras se destacam com somente duas publicações estrangeiras, sendo que a Universidade Federal de Santa Catarina contém três artigos publicados e a Universidade Federal Fluminense contém duas publicações. Sobre a nacionalidade dos pesquisadores, 18 pesquisadores são nacionais e dois internacionais, considerando apenas o primeiro autor, sendo que os demais autores foram considerados como critérios de exclusão. Em periódicos publicados, o Journal of Cleaner Production, publicado pelo Eusevier, possui três artigos e a Revista Brasileira de Gestão Urbana, a URB, obteve duas publicações. Em análise de conteúdo, seguiu-se o ranking Connect Smart Cities, que é utilizado no Brasil para medir e classificar cidades inteligentes. O ranking possui 11 eixos e 75 indicadores. Buscou-se alocar os artigos em eixos ou indicadores do ranking, obtendo dois artigos no eixo de mobilidade e acessibilidade, um artigo no eixo de energia, um artigo em meio ambiente e cinco artigos em governança. Obteve-se ainda dois artigos que analisaram a ótica dos indivíduos sobre cidades inteligentes, quatro artigos voltados para indicadores da classificação de cidades inteligentes, dois artigos de qualidade de vida de cidade de uma cidade inteligente e um artigo sobre os insights e contribuições a pesquisas brasileiras sobre o tema. Quanto à análise de agendas de pesquisas futuras, observou-se que os resultados dos estudos não devem ficar restritos apenas a cidades de estudo, mas em outras diversas cidades que desejam construir estratégias e planos de transformação em busca de um desenvolvimento tecnológico sustentável e voltado para o desenvolvimento local. Em considerações finais, foi possível observar que o conceito de cidades inteligentes vai além da implantação das tecnologias da informação e comunicação nas cidades. Para que uma cidade seja inteligente, é necessária uma união entre o setor público, privado, instituição de ensino e pesquisa e a comunidade, onde devem ser discutidas melhorias nos âmbitos social, ambiental, sociocultural, inovador, sustentável, financeiro e econômico. Esta pesquisa pretende contribuir com a academia ao destacar os estudos já realizados no Brasil sobre o tema em discussão, e então avançar para o modelo que atenda as diversidades e especificidades de cada cidade, distrito, localidade e comunidade. A população, seus governantes e líderes devem incentivar melhorias e acolher o desenvolvimento pautados na vocação local com um olhar além das divisões políticas e territoriais. Muito obrigada.